0 a 10, quão bom mentiroso achas que ele é? Ah, é, é um 4. Mas é real, porque tu és aquela pessoa, então tu sabes que não és assim. Então tu acho que começas a entrar naquela cena, foda-se, não sou assim. Estou-me a vender assim, mas não sou assim. Um estilo de vida que não é saudável e que promove isso como se fosse saudável que num euro. E tu recebeste críticas de machista e racista só por falares de... de coisas. E a questão é... o que importa ali é o oposto. Tu estás a falar de mim? Tipo, eu estou-me a defender. Para, inclusive... A cena do argumento, usar a carapuça, é estúpido. Não faz sentido, mano. Se eu estou-me a dirigir a tia, mano, eu vou-me defender. Tipo, não me serviu a carapuça. É estúpido. Se tu não concordas inteiramente com todos os pontos daquela agenda, tens o teu rótulo e és uma merda. Até logo. E o que é que tu fazes? Tu não. Mas o que é que muita gente decide? Pronto, então eu vou àquele lado que até me ouve. E acolho mais ou menos a minha opinião. Continuamos sem introdução. E lamentamos a toda a gente que chegou esta semana que não temos cúmplice aqui no Nuance. Tentamos ser diferentes, portanto, chamamos cúmplice às pessoas que recebemos aqui. Vão notar que o meu parceiro está um bocado tristonho, desolado hoje. Aconteceu uma coisa chata. Um vidro partido. Não é um vidro, não é? É tipo a porta. Não é um vidro. A porta é em vidro. Pronto, a porta é em vidro e aquilo por alguma razão rachou. Por isso, pá, deixem leio. Que nem que seja por isso. Porque nós temos a porta do estúdio partida neste momento. Exato. Ninguém sabe porquê. Aquela é de pena. Quem nunca, não é? Exatamente. E comentem. Dizer que têm muita pena. Façam um crowdfunding. Era isso que eu ia dizer. Porque a porta é cara. A porta é cara. É toda em vidro. Mas agora, por acaso, eu gostava agora a falar a sério. Quem percebe de portas e de vidros, se é possível o calor fazer tipo lascar uma porta? Não é lascar, é que ele está completamente rachado. Pronto, já falamos o suficiente sobre a porta. Leste que não. Eu estou aqui a morrer a falar. Eu estou aqui a patrocinar o carro com o crowdfunding. Desculpa, vamos lá. Vamos lá ao podcast. Vamos ao tema. Olha, eu tenho assim um tema surpresa para ti. Que tu até achavas que eu não ia trazer porque combinámos. Mas há uma coisa engraçada que temos de discutir sobre o caso da semana, a Operação Marquês, José Sócrates. Zero a dez, quão bom mentiroso achas que ele é? Ah, é um quatro. É um quatro? Não, um três. É um três. É um mau mentiroso, não. Porque toda a gente sabe. Mas imagina. Não, desculpa, desculpa. Vou reformular o que eu disse. Ele é um bom mentiroso, porque ele drabeu durante muito tempo. Mas quando tu és apanhado, é muito difícil tu conseguir ajudar o comeback, não é? Sim. O que é que ele pode dizer? Pá, ele está a dar muitos comebacks. Aliás, eu li 25 páginas. As primeiras 25 páginas do livro dele está mesmo a dar ali o enredo. Eu vi a entrevista que ele deu. E então? Pá, achei aquilo o lastimado. Imagina, se ele tivesse uma desculpa plausível, era gasto safado. Pois é. Mano, mas que desculpa. Imagina, tu não és um bom mentiroso. Eu? Não és um bom mentiroso. Não és uma pessoa que mente normalmente, por isso fazes-te um bom mentiroso. Não, se calhar sou o melhor. Pois é isso. Não, não, não és. Não és um bom mentiroso. Tu não mentes por natureza. Eu já minto mais que tu, um bocadinho. Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho. Bem, eu acho que é muito difícil. Quando és apanhado à prova, ainda para mais estás a ser julgado na praça. Sim, sim. Porque tu podes... Não, ele julgado na praça já foi ao tempo. Sim, mas continua lá. E quem quiser saber ou ouvir uma discussão sobre este tema, pode ir ao nosso Instagram. Terça-feira fizemos uma live muito interessante com o João Maria Jornet. Mas, estavas a dizer... Não, espera aí. Se ele tivesse uma história plausível, ele é narcisista e manipulador o suficiente para se safar. O problema é que isto... É pá, mas ele não responde às perguntas. Para tu mentires àquele nível, tens de saber responder às perguntas. Ele dá voltinhas. Mas, é assim, há factos suficientes para que ele não possa responder às perguntas. É isso que eu estou a dizer. Ele é muito bom, é a dar a voltinha. Pois é? A mano. Não acho que ele seja muito bom a dar a voltinha, porque... Não, atenção, neste contexto em específico. Agora, já não sei. Agora, agora, neste contexto. Pá, melhor que ele é o António Costa. Era o António Costa. Já há muito tempo que se... Pois, pisgou-se disto. Pô, miras disto. Mas, eu acho que elas... Tu não achas que é um bocado lastimado? O quê? O que se passou? O que é? Um primeiro-ministro ser corrompido daquela maneira? Claro que é. Mas não acontecer assim nada de especial. Imagina, agora falando do ponto de vista da plebe público. Ok. Tu roubas uma televisão. Sim. Estás fudido. Em termos comparativos ao... Sim, sim, sim. Pois, só que isto é um meio muito mais sinuoso. São crimes mais difíceis de provar. Aquele tudo que falámos na live, não é? E, atenção. Esta coisa do megaprocesso não ajuda nada. Torna-se tudo muito mais complexo. Não, mas isto até... Isto é alta criminalidade. Tanta folha. Imagina o pano a chorar. São pessoas que sabem exatamente o que estão a falar. Hã? O pano a chorar. A ver aquelas folhas todas. Tanta árvore morta. 22 volumes. Só da decisão instrutória. Ah, só não eram para aí 20. Epá, não há computadores. Mas eu ouvi uma cena... Não há computadores? É, eu podia ler aquilo da iPad. Não há. Acho que já chegou um ponto de que também tem que evoluir um bocadinho a nível de sustentabilidade. Mas uma coisa interessante que é... Acho que foi no Ricardo, no programa que ele tem. O Ricardo Arosbreira. Muita formalidade, Ricardo. O Ricardo. O nosso brobo. O Ricardo. Que ele fez uma coisa muito interessante. Que por acaso vê nuances e deixa sempre like. Exato. Que eu achei hilariante, que é... Ok. A lei... Estás a ver? A justiça é uma coisa, a lei é outra coisa. É muito diferente. A pessoa... Certo? É verdade. Tu sabes que aquele gajo foi corrompido. Roubou milhões ao Estado. Mas está fodido para o acusar. Sim. Mais ou menos. Sim, mas... Sim, sim, sim. Então, vamos acusar outras merdas. Tipo, ele tirou a máscara dentro da coisa. Cuspiu 4 mil paus. Pumba. 1 mil paus. Então começamos tipo a droga. Não, mas há sistemas legais onde isso até é mais interessante que é possível fazeres isso. E vejo, daqui a 600 mil anos tem aquilo pago. A multa já estaria. Mas há coisas que podes fazer. Chama-se o princípio de eficácia. É que tu vês isso os americanos. Quando vês uns filmes, os procadores a discutir. Vamos acusar este gajo disto ou daquilo. Não daquilo que é mais fácil de ele ir preso. No nosso sistema tens que acusar por tudo e mais alguma coisa. Pois é. Pois é. Ele levantou outras coisas, não é? Mano, o Al Capone foi preso por fraude fiscal. Por fraude fiscal, exato. Exato. Exatamente. É sempre o exemplo mais conhecido. E se calhar se isto fosse dividido, era muito mais fácil prender o Sócrates por fraude fiscal. Vamos ver o que é que diz a relação. Bem, passando à frente, não é? A não ser que tenhas mais algo. Não, por acaso agora que eu falei do Ricardo. Sim. Eu não sei se isto não tem... Nós não falámos nisto na reunião do podcast. Estás à vontade. Que eu até era para te perguntar, esqueci-me e a ti também, se tu viste o programa do Bruno. O novo. O princípio... Não vi, não vi, não vi. Pronto, então não falámos agora sobre isso. Mas queres dar uma luz? Não, achei... Se tu visses, queria tipo a tua opinião sobre o que é que tu achaste daquilo. Não vi, pá, porque eu não vejo televisão simplesmente. Soube que tinha saído porque vi alguém a publicar stories sobre isso. Não sabes que o Nogueira está... Nem gosto assim tanto do Bruno Nogueira. Não gosto assim tanto do Nogueira. Eu gosto muito, mas o Nogueira tem aquela... A onda, né, que ele trouxe com os lives. É isso. Fizeram, estão a fazer dele uma coisa também que eu acho que... Que ele não é. Não, ele é, mas não é assim tanto, né? Eu gosto muito do Bruno Nogueira como intérprete dos textos do João Quadros no tubo de ensaio. Os lives... E de última... É, peraí, é tudo o Quadros? Praticamente. O Chico não gosta do Bruno Nogueira. Não, 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 não é não gostar. O Chico não gosta do Quadros. Não é não gostar. O Bruno Nogueira... Vou clarificar. É estranho o Chico não gosta do Quadros. O Bruno Nogueira é um grande humorista. Ok? Beneficia da parceria, claramente, beneficia da parceria que desenvolveu há muito tempo com o João Quadros. Isto que fica assento. Eu não tenho paixorra nenhuma para o tipo de humor daqueles lives. Aliás, eu não vejo o humor ali, respeito que a maior parte do país veja. Ok? Eu não vejo... A maior parte do país. Calma. A maior parte do país. A maior parte das pessoas que andam pelo meu Instagram, percebo-o, acho que prestou um grande serviço à sociedade civil no primeiro confinamento. Pronto. Ok? Ok. Não. Não tenho gosto suficiente para a obra dele para agora ir ver um programa de televisão que ele faz, sendo que eu nem ligo a televisão. Liguei para ver a reportagem do Chega esta semana. Mas nada. Não. Não. Eu compreendo. Eu sou uma pessoa... Eu dou valor às palavras. No sentido em que eu não sou... Não estou em letras, não sou... Não leio muita poesia, não leio nada. Mas eu dou muito valor às palavras. Claro. Dou mesmo valor a isso. E há uma palavra que eu odeio e começa a ganhar um ódio de morte por essa palavra em específico. É a palavra genial. Porque tudo é genial hoje em dia. Mano, e quando tudo é genial? Nada é genial. É o genial e o clássico. Tudo passa... O clássico. É tudo clássico também. Sim, mas isso é mais galão de rua. Galão, não é? Mas tipo, genial, dizer que tudo é genial. Mano, o que é que é genial? E qual classificaram o programa do Bruno Nogueira como genial? Tipo, ele tem cenas... A Odisseia, não sei se viste. Pá, eu adorei a Odisseia, mano. Que é um programa que... É um programa que ele fez depois do último a sair, acho eu. Ah. Não interessa. Sim. Eu achei que este programa em específico... O que é genial... Que é a forma como ele arranjou de prender o telespectador. Ok. Porque o telespectador, para mim... E aconteceu comigo, por isso que aconteceu com a maior parte das pessoas... Parece que faz parte daquilo. Ok. Porque vê o processo de criação. Então, tu parece que fazes parte do processo de criação. Já. Mas a matéria-prima da criação... Tipo, não é genial. Aliás, eu só tenho duas horas para fazer aquilo, por isso é que também não pode ser uma coisa, não é? Eu não sei. Aconselhas-me a ver? Aconselho. Eu vou ver aquilo tudo. Eu gostei muito. É semanal? É semanal. Sai aos domingos. Porque é uma coisa... Está muito diferente do resto. Pronto. Eu verei. Não diga uma palavra genial muitas vezes. Porque gênio. Gênio. Porque as pessoas hoje em dia, por um lado, tens que hiperbolizar tudo. Mas também se esgotam muito rápido. Porque há 30 anos, um programa era genial. O Herman. Os programas do Herman. Eram geniais. E ficavam geniais durante 10 anos. As pessoas, 10 anos depois, demoravam ser genial. Achas que daqui a 10 anos as pessoas vão sequer lembrar-se disto? Não. Já passou. Eu gosto muito disso que estás a dizer. Mas para ti, tu és uma pessoa até muito esquisito. Sim. Da forma como tu gostas, ou seja, daquilo que tu consomes. Só gosto de The Wire. Só gostas de The Wire, já. Mas diz-me, para ti, uma figura, hoje em dia, pública? Ou não vais dizer, tipo, o gajo que trabalha... Ok. Uma figura pública. Diz lá. Nunca te conhece. Uma figura pública que tu aches que, de facto, tem aquele... Que é um gênio. Que é um gênio. Que é um gênio, sim. Sam the Kid. Sam the Kid, ok. E há várias. Não, não. Só disse tu-me. Sempre daqui-me. Não vou estar aqui também. Sempre daqui-me. Sempre daqui-me, ok. É a pessoa mais inovida. Mas justifica-te. Quero mesmo que tu me justifiques isso. Tem uma carreira muito longa, muito diversificada, não só no meio dele, que é a música, e dentro desse meio é muito diversificado, não é? Tem... Traz constante inovação, tem parcerias em todo lado. Não sou só eu que acho isto. Também é reconhecido, que é uma parte importante. É que o campo em que uma pessoa se insere o reconhece enquanto tal, não é só gênios incompreendidos. Opá! Preciso dizer mais alguma coisa? Não, não, não. Não tens que estar justificado, sim. Faz instrumentais incríveis, tem letras incríveis, flows incríveis, melodias. O que é que se pode pedir mais do homem? Tem mais do que um projeto de sucesso. Eu sei-me daqui da Sola, eu sei-me daqui do Mundo, tenho Orelha Negra. Tenho podcast, três pancadas. Tenho três pancadas. Sim, já está, e a plataforma da TV Celas, isso também é uma... Ok, percebe-me, pronto, percebe-me, sim. Era isso que eu queria saber, porque de facto, quando tu vais caracterizar alguém como ser um gênio, também devemos ter um bocado de atenção ao que vamos dizer, sim. Tipo, eu acho que é mesmo importante usar as palavras certas para qualificar as coisas. Nós um dia havemos de o ter aqui, aviso já, mas o Pedro de Leila, advogado de Sócrates, também deve ser um gênio. Pronto. Exato. Pronto. Claramente. Exato. Bem. Pronto. Voltei ao Sócrates porque o tema, um dos temas centrais de hoje que planeámos, também tem a ver com mentira e falsidade, não é? Mas na via estética, nomeadamente no Instagram e nas redes sociais, esta cultura de parecer mais bonitos, mais atletas. Não, não é só da mulher, atenção. Não é, não é. Porque se tu metes uma fotografia dos teus EBS, também queres aquela iluminação perfeita, também metes aquele filtro que vai realçar mais. Sim. Há toda uma cultura hoje desse perfeccionismo, que para mim, vou introduzir desta maneira, para mim, é problemática, eu não responsabilizo ninguém socialmente, não acho que pode dizer, a Kim Kardashian tem culpa disto, não. Mas ela construiu uma máquina mediática que enfatiza isso. Pronto. Que tem o problema da expectativa que as pessoas têm sobre si próprias e da disforia. Há uma doença, até uma doença, não, um distúrbio de personalidade mental, não sei bem como se classifica, que é a vigorexia, que são aqueles gajos que acham que nunca são grandes o suficiente. Também tivemos a anorexia, também temos uma série de coisas. Pronto. Sim, há sempre dois espectros, não é? Há sempre o gordo, o magro. Sim, há o gordo, o magro, mas hoje em dia pode ser até as ancas maiores, as mamas assim, os lábios assados. Tens um filtro que fica incrível. Ai, com este filtro é que eu fico bem. Mano, é isso que eu queria falar agora. Quando tu disseste, quando estávamos a preparar o podcast, eu acho que os filtros... Há filtros que eu adoro, mas eu acho que há alguns tipos de filtros em específico que te metem mais bonito. O que é que é bonito, não é? Que eu acho que ainda vem reforçar mais essa coisa de a beleza, o que é que é ser bonito nas redes sociais, o que é que é perceber nas redes sociais. Há imensos filtros assim mesmo. Sim, sim. Eu vi uma Instagramer, não sei como é que se diz, mas acho que é assim, que meteu um filtro tipo real e o filtro, ou seja, e o resultado final do filtro que ela tinha presto... Aquela que era a meia. Mano, e é assustadora a diferença, não é? Pois é. E de facto o outro é mais, para a maior parte das pessoas, o outro, o filtro, é o melhor. Claro, sim, ficas mais bonita ou bonita, mas... Mas é real, porque tu és aquela pessoa, então tu sabes que não és assim. Então tu achas que começas a entrar naquela cena, foda-se, não sou assim, estou a vender assim, mas não sou assim. Eu acho que deve ser um... Tipo, o Instagram, indiretamente, deve ser das maiores razões para o aumento de pressões, de... Eu acho que não é o Instagram, mas as redes sociais. Sim, as redes sociais. Há voltadas a ver as coisas. A internet está todo um fenómeno muito complexo, não é? Distanciamos-nos muito fisicamente. É ou não embora não pareça. Passei ali nas virtudes e distanciamento social nenhum. Bem, mas isso são outros 500. Estavas a falar, ah, do filtro. Ah pá, isso é quase uma máscara que as pessoas interiorizam no subconsciente. Eu tenho que parecer sempre assim, eu tenho que parecer ideal. Isso, pá, eu acho que é muito nefasto. E se a fotografia não tem filtro, não vai? Sim. Por muito que seja um momento que tem as perversas. Mas também há o reverso. Mas eu também, já, eu também vou me lembrar uma coisa. Eu acho que eu não percebo algum ódio que dão a pessoas que de facto só vendem a imagem deles. Mano, foda-se. Se tu sabes que vai resultar, faz isso. E se tu gostas e se tu não tens problemas nenhum em dispor, põe-te à vontade. Estás a ver? Eu não percebo rebarbados e rebarbadas que acham que, por exemplo, o que a Sara Sampaio fez, que é uma gaysa, né, tipo, é bonita e gostosa e o caraco, que fez aquela cena das pauses. Sim, era isso que eu ia falar. E houve muitos comentários de pessoas a dizer, ah, também só estás a fazer isso porque és boa. Para quem não sabe, a Sara Sampaio fez uma ação em que estava em pauses menos favorecedoras. Isso via, tem uma banhinha aqui, não tem a curva assim. Mas estavam comentários de pessoas a dizer, ah, ok, estás a fazer isso e muito bem, parabéns a ti, mas só estás a fazer isso e só estás a expor assim porque tu sabes que de facto és uma mulher bonita e atraente. O que eu acho que é estúpido, percebes? Pois é. Ela está a dizer, eu sou uma mulher que é vista como bonita e atraente, mas estou-vos a mostrar que na realidade não sou assim tão perfeita. É preciso isto, porém eu vou ser assim. É o reverso da medalha, porque eu acho que por um lado há muita expectativa e muita tentativa de chegar a estes ideais de beleza, da parte de toda a gente, e por outro lado há um movimento muito forte de aceitação e normalização de outro tipo de formas, de corpos, de belezas. Acho que é muito mais importante que ainda bem que existe. Eu não estou a dizer que estamos na pior altura do mundo. Não, eu acho que até a nível de gordofobia, a nível de... Acho que anda muito melhor. Acho que as pessoas... Já, eu acho que a obesidade é uma coisa. Sim. E a obesidade, as pessoas... Isto é, se calhar vou ser mal interpretado, mas eu acho que pessoas que promovem a obesidade... Mano, tipo, ok, tu aceitas-te como és, mas, mano, isso é uma doença, isso faz-te mal. Isso efetivamente faz-te mal. Tipo, de ser obeso, tu morres com isso. Sim. Acho isso errado. Mas também acho bem as pessoas que têm... Eu já vi pessoas que são obesas, que têm essa consciência que... Ou seja, estão num processo de deixar de ser obesos, e que promovem todo esse processo. Isso é diferente do que, tipo, ah, eu aceito-me, tipo, estou-me a cagar, estou com as xixas, e quem não me aceita assim, então está no lado errado. E não é bem assim. Tipo, oh, bro, eu não quero é que tu morras. Tipo, come saudável, come uma saladinha. Mas perderam-me é. Mas nisto... Aí é muito sinuoso, porque é importante que a pessoa saiba sempre aceitar, não é? E que seja aceita e que não seja discriminada por aquilo. Precisa dizer-te, come uma saladinha. Epá, a pessoa vem e faz o que tem. Mas eu disse isto no sentido em que... Para o que eu como, eu tenho muita sorte de não ser muito gordo. Sim, mas também fazes-te porra. Mas fazes-te porra. Está bem, está bem. Sim, mas eu não estou a dizer isso. Eu me estou a dizer que não aceito uma pessoa que se aceita ser obeso. Tipo, bro, eu... Se tu estás feliz assim... Mano, eu... Tens problemas com quem propagandeia... Com quem propagandeia isso, é como quem é raquítico. Não estou a falar de gordo e desimagro, estás a ver? Sim. Quem tem uma vida que não é saudável, um estilo de vida que não é saudável, e que promove isso, como se fosse saudável que não é, que não é saudável isso. Mas não é saudável. Bro, é saudável ser obeso, desculpa. Não, 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 mas... Eu vou dizer aqui uma coisa palerma, mas no fundamental da tua afirmação. Ser desportista profissional também não é das coisas menos saudáveis do mundo. Pois é, e nós atletamos. Também é muito promovido. Sim, também é verdade. Também é verdade. Tipo, oxe, etc, etc. Não precisa. Qualquer desporto de alta competição. Qualquer desporto de alta competição é uma coisa... Não só nas lesões, mas na carga que aquilo tem sobre o teu físico, não é? Aos 40 anos não sentem os joelhos, muitos deles. Sim, eu sei, ok, ok. Também é verdade. Também é verdade. Mas, no entanto, levam uma vida muito mais ativa e saudável e lucram com isso. Uma profissão de desgaste. Sim, é tipo ser mineiro. Sim, e lá está. Ser ou livres, e fizes com os dedos todos fodidos. Não, mas eu acho... Mas lá está, eu não vou nunca na vida vou-me virar para alguém e dizer bro, tipo, corre. Bro, come. Tipo, se tu sentes-te confortável assim, mano, eu quero é que sejas feliz. Nem que seja daqui a 10 anos novos, mas daqui a 10 anos ser feliz. Eu acho que as pessoas não se devem sentir mal consigo próprias, mas... Não devemos ser tão impositivos como às vezes somos no nosso discurso. Em relação a tu devias ser diferente porque eu sou melhor do que tu. Eu acho que é mais isso. O problema não é... O problema não é... Acho que ninguém propaganda a obesidade. Não, não, não. Hoje em dia já há pessoas... Há pessoas que a propaganda... Fazer propaganda é isso. Então isso sim é um problema. O que eu acho que a maior parte das pessoas faz é ok, ela é obesa, mas não merece ser gozada por isso. Mas ninguém merece ser gozado por nada, bro. E é isso. Aqui o que devia acontecer sempre é tu não podes ser gozado pelo teu corpo. Sim, mas... Podes fazer por mudar, mas em muitos casos... Pode, pode. Olha para a cabeça dele. Pronto, podes fazer por mudar. Mas não. Vamos lá que é um bocadinho de body change. Exato. Mano, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Se há coisa que eu não sou tipo... Que sou tipo... Imagina, eu tenho muitas inseguranças. Como toda a gente tem. Com a cabeça ou não? Não, tipo com tudo. Tenho inseguranças a nível... Sei lá, tipo de escola. Sabe? Cenas académicas. E agora tipo a nível da... Pino boy. Não tenho inseguranças. Mas por acaso eu acho isso interessante e já podemos passar para o outro lado que é tu dizeres publicamente hoje em dia que pá, de facto eu não concordo muito com isto. Acho que... Imagina, vais a uma página de um gajo e estás a ver que promove obesidade. Ou promove, sei lá, tipo o consumo de drogas. Sim. O que for. E tu vais lá e criticas aquilo. Parece que automaticamente que tu és gordofóbico. Só porque estás a criticar o modo de vida que achas que para ti não estou no teu ponto de vista pá, não é todo saudável. E automaticamente se calhar para muita gente és logo tipo retolado como gordofóbico. Quando na realidade se calhar és o menos gordofóbico. Sim, sim. Tu podes estar... que hoje em dia o que há mais é passando ao tema é uma diferença muito grande entre tu criticares uma determinada ação da pessoa ou atitude e com isso estás a rotular a pessoa e a torná-la isto. Ou seja, és gordofóbico quando a crítica é pá, não devias propagandear um estilo de vida que não é saudável. Estás a influenciar outras pessoas nesse sentido. Ou a fazer piadas que não deviam ser feitas. Eu acho que tudo deve ser feito. Pronto. E a questão do humor é mais complicada como tu vem. Foi uma semana muito interessante para mim porque foi a primeira vez esta semana passou que eu fui imagina agora vamos dividir as pessoas se calhar vou dividir errado mas é assim que funciona para mim que é eu sempre que faço alguma coisa a pegar com o pessoal de direito e eu me faço já há algum tempo para cá eu sei mais ou menos como é que é o tipo de reações é insultar meu filho da puta isto, estás a ver isto e aquilo falar de Lenin Recebes mais insultos do que a pessoa da esquerda? Não, recebo aquele insulto tipo pá, insulto algum de uma criança é filho da puta por não, estás a ver e eu aí já estou habituado nunca tinha recebido insultos de pessoal de esquerda percebes? E é completamente diferente mesmo São mais criativos? São muito mais criativos e vão tipo e são aquilo que criticam muitas das vezes que isso ainda é mais que é fascinante porque um gajo de direita chama a filha da puta não, um gajo de direita não posso ser estas cenas estás a ver porque de facto não porque imagina-se eu gosto de crescer eu sei perfeitamente que eu já fiz muitas coisas a usar com a aventura eu sei perfeitamente como é que vai ser o tipo de reação sim já disseste isso que é o filho da puta que é que o pessoal de esquerda critica aquele próprio uma coisa que me chamaram que eu acho que isso era impensável haverá-me para uma gajo a dizer isso que é tu tens o ego frágil macho estás a ver? tu não és homem porque tens o ego frágil eu não te posso acusar de uma coisa porque tu tens o ego frágil imagina isto isso será o contrário haverá-me para uma gajo e dizer tu tens o ego frágil percebes? e aquilo que tu estás a defender tu estás-me a dizer a mim que por acaso também defendo mas imagina que eu defendia o teu argumento é aquele que tu não gostas que eu te digo e eu o outro lado te digo mas o problema agora é que a balança está invertida é sempre válido tu criticas o opressor entre aspas pois é e tu tens azar nessa lutoria genética para ir para o momento para ser homem branco e hetero que sabe etc mas o teu post quem quiser eu vou e meto na descrição o teu post para começar para mim para mim e para muita gente aquilo é feminista aliás estive com a minha antiga chefe que para quem não sabe eu trabalho em igualdade de género vimos os dois o post vimos os dois o post ele está-se a sentir tipo não porque eu sei perfeitamente aquilo isto é feminista isto é normalizar o sexo eu também achei num período e depois chega lá uma tirada que por acaso menciona a África mas que só se for descontextualizada é que não se percebe não é? porque é pelos meninos em África quer aquela expressão que diziam quando éramos putos para não desperdiçar as merdas para mim era dar valor às coisas é para valorizar as coisas nomeadamente a comida porque de facto no continente africano e não só mas no continente africano ainda há pessoas a morrer de fome mas eu fui viore 7% das pessoas que morrem de fome 7% ou seja 7% da pobreza em África e de pessoas que de facto são subnutridas são brancos em África? sim e dos 100% ok 7% dos 100% pronto ok não é dos 100% sim sim mas são esses meninos em África sim mas não disse mas não me falem foi por isso que hoje que eu vi dos meninos que era para não dizerem que eu fui foi os meninos também não é só blacks que morrem infelizmente 7% eu fui viver e era 7% porque países com ouvi que era na África do Sul tinha bastantes e só estou a pensar na África do Sul na Algéria na Namíbia na Algéria tens bastantes pessoas que são brancas e na Algéria é na África são consideradas caucasianas são árabes são brancas não é porque é para desculpa porque são árabes eu sou tipo estás a ver as gajas que é tipo azul e é cianeto e é cianeto não para mim é azul não 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 é isso não é isso ou é moreno ou é branco ou é black não sei mais etnicamente são árabes a partir pois eu também acho que sim principalmente não a Algéria porque é muito perto sim sim eu falei da Algéria eu falei da África do Sul que eram os principais países que tinham mais África do Sul mas as pessoas a morrer de fome não importa isto já desviou muito de qualquer maneira e tu recebeste críticas de machista e racista só por falares de mano eu fiquei e a questão é o que importa ali é o oposto pois exatamente é o oposto mais fofos atenção eu quando vi esse teu post post esse teu post tipo eu concordei à Brava de genre eu vi aquilo e eu fuz este gajo é meu é meu meu amigo tipo obrigado não fiquei contente por ti porque achei eu fuz não este gajo está a fazer uma cena tipo fixe para além de ter piada e eu vou me rir a ver isto estás a elucidar o resto das pessoas por assim dizer tipo é uma coisa que é perfeitamente normal e que realmente há que é o período que eu nem gosto é uma cena que eu não gosto é uma coisa que eu não faço na vida real aliás até o meu comentário é uma coisa que eu não me sinto confortável não gosto sim mas escrevi lá porque eu escrevi lá não gosto e que serias cancelado por essa hipocrisia por causa do faro já pai não disse não mas por causa do faro estás a ver mas quando tu falaste e principalmente quando me mostraste a mensagem eu fiquei este pessoal está mesmo todo podre em vez de tirarem a piada disto tinha piada vou te ser sincero e a mensagem importante disto não estão-te tipo a querer insultar e a querer tipo mano mas eu não interessa eu passo bem não tenho problemas com isso comigo não é que o ponto não é falar sobre mim sim mas não é falar sobre mim eu que se foda mas achei engraçado agora é qualquer outra coisa interessante sobre isso que é os argumentos que se usam eu queria deixar aqui claro duas coisas que é se eu disser assim o Francisco é um camelo vocês todos vão saber que tu és um camelo se eu disser o gajo que está ao meu lado é um camelo quem é que o gajo que está ao meu lado? quem é que é? és tu tu vais reagir a isso serviu-te a carapuça? claro as duas mano obrigado bro o que é que é essa cena do serviu-te a carapuça? não bro tu estás a falar de mim tu me defende claro que serviu a carapuça a cena do argumento usar a carapuça é estúpido não faz sentido mano se eu tu me dirigir a tia mano eu vou-me defender tipo não me serviu a carapuça é estúpido tipo eu não estou a defender-me porque tu porque eu as pessoas dizem estás-me a responder é porque serviu a carapuça da minha argumentação tremenda que é uma argumentação estúpida não é válida não pois sim quando tu estás apenas e só possivelmente a contestar por isso vamos tipo parar com o serviu-te a carapuça que se irrita mas é fácil é aquela expressão é aquela expressão já está bro o pessoal já faz tipo no telemóvel carrega tipo em meio a dozir de palavras já está lá pois isso é ridículo opa não e depois querer fazer quase uma quando se critica alguém fazer quase uma psicanálise é porque ele é assim de um gajo que tem nada escondido no teu subconsciente e depois ficas ofendido e estava aí vanga que a beada na sala a comer a venduga e enche-se teitado no sofá e depois tentar saber em que escola é que tu andaste mas isso para qualquer coisa mas queres saber uma coisa que agora é parte que tu quero que te fales um bocado sobre isso que é nós já falámos aqui no podcast não sei em que episódio é que foi mas foi no início que o discurso o discurso de ódio que para mim é discurso de ódio afeta os dois extremos afeta os dois lados e quando tu queres juntar as pessoas e trazer as pessoas para o teu lado com este tipo de discurso tu vais afastar e eu vou dizer uma coisa eu tenho os meus eu sou uma pessoa felizmente hoje em dia eu sei aquilo que para mim é o correto e o que não é correto para mim não é por eu receber insultos de uma pessoa que até concorda comigo na maior parte das coisas que eu vou ficar ah e se calhar este lado não é o correto e eu sei perfeitamente aquilo que eu que eu defendo mano e não é por defender-me a mesma coisa que eu vou gostar de ti eu estou a cagar para ti estás a ver e tu também podes estar a cagar para mim sim mas pessoas que ao contrário de mim se calhar estão um bocado na dúvida mano mudavam é isto é isto saem logo sim sim é verdade porque me estão para atuar estas merdas concordo concordo plenamente porque isto é pessoas chatas são pessoas chatas sentes atacado por um lado então viras-te para o outro vais procurar refugio no outro é verdade é uma consequência prática disso mas tu disseste uma coisa ao início que é fácil de pensar assim mas eu acho que não é verdade aliás comprova-se que não é verdade isto não é procurar a união não é procurar a integração e a igualdade como se diz isto é política identitária que te pretende separar por coisas que tu não escolhes ok e depois com base em determinadas opiniões que tu tenhas podes ser mais ou menos bem que isto numa determinada comunidade ou grupo político mas a ideia aqui infelizmente não é união não é todos para o mesmo lado é todos para o lado que convém a esta agenda política identitária em que se sobrepõem as tuas características que foram oprimidas ou não historicamente e não é as tuas são as são as da outra para para veicular um posicionamento isso não pode acontecer de todo por conta a mim espero que espero que ultrapassemos isso muito rapidamente porque está a criar uma grande clivagem na sociedade pois está pois está por causa disso exatamente disseste porque pessoas relativamente moderadas moderadas é um termo mas mas pronto que estariam ao centro ou em dúvida nas questões ficam radicalizadas por causa desta barbaridade porque sentem vou dizer uma coisa mano eu agora vou voltar vou ser sincero nisto e eu não levei a mal estás a perceber mas por acaso nesse dia depois aconteceu outra coisa que eu não vou trazer para aqui mas ficou já esclarecido que basicamente eu tinha uma proposta não vou dizer o que é mas que não me incluíram eu pensava assim tinha pensado ou seja recebi aquilo à noite recebi uma notícia e aquilo afetou-me ok porque ou seja o que me afetou foi a notícia mas foi tipo uma bola de neve estás a ver sim 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 e eu fiquei tipo um dia vai pensar nisso tipo foda-se eu estou aqui eu não quero ofender ninguém imagina eu quero eu gosto de que as pessoas fiquem incomodadas mas não é tipo eu não quero que ninguém se sinta tipo ofendido ou magoado alguma coisa que eu diga não é sobretudo algo que eu de facto defendo e sou contra quem usa o humor ou o que for como ofensa gratuita estás a perceber? sim pá e eu achei engraçado e outra coisa que é os bodes expiatórios que nós portugueses temos e isto é muito engraçado e aqui falei do Nogueira que é para agora traz a Paca e o Nogueira eu gosto eu adoro Nogueira mas também adoro Sinal de Cortes várias pessoas serão-me assim ah és um Sinal de Cortes número 2 que eu até fiquei elogiado porque não sou longe disso mas deve ficar olha boa vou encher com o Liseu um dia deste olha engraçado mas depois são pessoas que partilham as merdas do Nogueira e atenção nada contra porém o Nogueira em televisão pública em horário nobre disse isto eu passo a citar que os pretinhos na África que eles são é preguiçosos eles não têm moscas para comer que se levantem que olhem como moscas não sabem que é um bife que bom à neta também devia ser ofensivo como é que é e é o Nogueira que agora está tipo ui e é um gajo não bro pois mas para uns já é tipo faz já isto já é aquilo e o Nogueira vai está lá em cima é só esse bolho expiatório que eu acho que temos que acabar está bem mas se quiseres ir buscar as hipocrisias sim mas é isso que me irritou um bocadinho esta cena de teres uma pessoa com um bolho expiatório e tens duas outras pessoas são porque é difícil substanciar os argumentos é como a falácia há de Hitler não é qualquer merda o Hitler também era assim e o Hitler e o Hitler o Hitler também começou assim e em Portugal o Salazar quer dizer olha quando tiveres um filho estás a ver se ele por acaso pintar bem pelo visto o Hitler tinha potencial para ser bom pintor olha o que o Hitler também pintava não deixe o teu filho pintar não foi o Bill Work que disse qual má pessoa é que tu tens que ser para fazeres merda e nunca mais ninguém chamar Hitler a um puto mas não há Hitlers imagina acho que há para cá deve haver há pessoas nazis hoje em dia infelizmente também é verdade mas tens uma parada meu mas são os botos expiatórios é isso é simplificação é o adómino completo quando nem sequer se deram ao trabalho de analisar e perceber se calhar a própria pessoa que estão a referenciar como negativa não importa e outra coisa não sei se concordas que é tu imagina tens esta opinião que é olha eu sou a favor obviamente de pessoas trans que podem têm que ser incluídas em todo lado vamos lá força eu sou totalmente a favor pá mas já vamos ter que imagina tu dizes isto mas depois dizes atenção eu acho que no desporto tem que sim já tivemos um episódio já falamos sobre isto pronto e de repente já és transfóbico pois é e quando tu ficas tipo eu sou a favor as coisas não podem ser tipo à toa estamos a prejudicar o tipo não te lembras conversamos sobre isto já fizemos 21º podcast já passou algum tempo mas pronto lá está mas isso é um exemplo se tu não concordas inteiramente com todos os pontos daquela agenda tens o teu rótulo e és uma merda até logo e o que é que tu fazes tu não mas o que é que muita gente decide pronto então eu vou àquele lado que até me ouve e acolho mais ou menos a minha opinião o problema é que o problema é que os lados políticos não isto não é unificado mas papagueadores da diversidade da inclusão são dos que menos ouvem porque já têm uma agenda muito bem definida e depois um dia vamos ter aqui pessoas que eu vou expor uma teoria um bocado desenvolvida que tenho sobre isto mas não será este momento porque isto vem tudo de cima vem tudo assim de grandes cérebros na academia que depois fazem isto passar politicamente depois socialmente e há um problema de tradução é o que é mas bem tu disseste uma coisa engraçada no meio disso que foi eu gosto de incomodar estás atento foi que isso a mandar desculpa estava a pensar no Valentim eu gosto de incomodar porque é que gostas de incomodar? porque imagina porque eu se não tiver a incomodar alguém é porque estou a fazer alguma coisa errada muita coisa errada porque se tu estás hoje em dia se tu tens atras a ter uma opinião e se ninguém fica incomodado com a tua opinião és em soço estás a ver? és em patafodas és pela mole mas preferes incomodar o pessoal de chega? não eu gosto de incomodar imagina eu escrevi uma merda no facebook em 2017 há 4 anos atrás que disse ciclopédias que disse assim nos meus 25 anos já passaram o que eu gostava de fazer era isto e isto e isto e ter 30 minutos num comissio do bloco de esquerda estás a ver? mas a gozar imagina eu gosto de gozar porque quando estou do lado obviamente que é mais fácil para mim pegarem coisas chega neste caso muito específico porque é fácil tens ali um saco de boxe que é só chegar lá e dá para o lado expiatório isto exato do que o pessoal de esquerda ou com o bloco ou com o PCP mas também é muito fácil a gozar com o PCP muito fácil percebes o que eu estou a dizer? mas não é por eu estar a gozar com uma coisa que eu sou contra essa coisa deixa-me deixar explicado aqui eu sou contra o chega mas não sou contra mas não sou contra outras coisas que gostas não é para eu estar a fazer uma piada ou para eu escrever uma cena qualquer sobre um gordo que perde um pé com diabetes eu sou gordofóbico sim sim se eu conseguir atenção se eu não conseguir naquilo explicar alguma coisa aí sou só mau estou a ser mau estou a ser tipo péssimo se eu conseguir passar alguma mensagem com aquilo que estou a escrever também posso estar a ser mau mas tentei não é verdade mano é verdade bro é é como é que tu evoluís como artista ou como pessoa ou seja o que for é fazer merdas claro e pode acontecer que um dia tu faças algo que é verdadeiramente ofensivo e se tiveres uma intervenção construtiva de alguém para ti que mudes de opinião não tenho problema nenhum e tens todo o direito de errar e mudar de opinião obviamente e atenção e tu e toda a pessoa eu nem por isso já estás como é que era aquela história daquele acho que foram vocês que me contaram daquele nazi que tinha uma loja de música sim e só aos 40 se foi no podcast ele tinha por aí 40 anos não? quando fechou a loja de música 20 e tal acho eu não mas ele começou muito cedo começou para as 19 mas ele tem muito tempo como nazi durante muito tempo mas isso é diferente sim não é diferente durante a tua evolução humana tu percebes que estás errado mas nessa história o verdadeiro MVP é o contínuo da escola que em vez de lhe foder o focinho deu-lhe um abraço exatamente esse é o verdadeiro MVP foi o gajo que desculpou deu outra face eu sei que isto é bem católico vem na Bíblia estás a ver? mas é verdade dar outra face dar tipo ah foste uma merda não mas isso isso de facto resolve problemas resolveu neste caso o gajo só ajudou-se sem jihadistas e sim exatamente e tu o que é que fizeste? estás em casa acho que a poça enquanto cagas vai-te foder ia falar para a tua bolha pois é complicado é complicado às vezes irrito-me um bocado olhar para a porta é mesmo assim pronto já sabem deixem like vamos vai ser doado um cêntimo por cada like para a reparação era rico era rico tínhamos um ano e meio para isto mínimo vá mínimo 80 likes vamos dizer assim 80 cêntimos merda preferem um cêntimo ou nenhum e olha já agora disse para quem quisesse pessoas novas seguir-nos no discord vai passar no tá na descrição nós lá fazemos coisas o link tem que mudar de semana a semana mas eu vou pôr novos fazemos lá coisas giras fala-se coisas engraçadas muito engraçadas somos hilariantes e pronto gostaste? e tem uma aplicação melhor que eu tinha é verdade é verdade temos lá um date room muito forte as pessoas e o podrito passa a vida a ver por não e o podrito passa a vida a ver por não abraço ao podrito podrito beijinho para ti e para todas as dianas do discord dianas que podem não ser só de género feminino queres dar a tua catchphrase? para aí comportem-se pronto para gravar? eu estou ok é que nunca me mete impressão mas ouvir aqui nos ouvidos ouve muito eu tá? normalmente é por onde se o ouvir aqui nos teléfonos ele queria dizer nas falas é possível ah meu amor ah não estou a moar mas estou a me quebra-tesão o meu foi senti-se que estavas a pôr o coletivo e rebentou antes e o pôr-te senti que me vi nas calças é como senti pois é pior depende do ponto de vista não há menos mas imagina mas é que ele vira medo nem aprovei é isso nem nem se calhar nem estavas triste quando te vieste já te aconteceu? isso é possível não sei imagina podes tipo largar aquele fluxo pequenino mas eu estou a falar tipo aquele de ejaculação acho que é possível é possível tudo é possível depois tudo é possível principalmente na sexualidade exatamente mas pronto bem vamos lá vamos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá